Fala galera que curte o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Estou aqui com a empresa Transmagna, que acaba de abrir vagas para o motorista carreteiro. A vaga da Transmagna é em São José do Rio Preto, São Paulo. E os requisitos são habilitação categoria E, curso do MOP e experiência comprovada na carteira. A seleção vai ser presencial e os interessados devem comparecer nos dias 30, 1º e 2º na base de São José do Rio Preto. Ou também você pode enviar seu currículo para recrutamento. Qualquer informações que você precisar sobre a vaga, salário, qual o horário da seleção, Você pode entrar em contato com a Rosilda, que é o DDD 47, telefone 9125 6732, ou telefone 3431 9346. Lembrando que todas as informações que eu disse aqui, vai estar na descrição deste vídeo. Você que está assistindo pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Você que já é inscrito, poder deixar seu like, será muito bem-vindo. Agradeço a participação de vocês e desejo boa sorte aos candidatos.